E depois de Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro continuou no Nordeste, onde participou da cerimônia de liberação do fluxo da barragem de Jati para o Cinturão de Águas do Ceará. A obra também faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco. Com capacidade de armazenamento de 28 milhões de metros cúbicos de água, a barragem de Jati, na região do Cariri, levou 13 anos para ficar pronta. O açude funciona desde 2020, mas não recebia água do Rio São Francisco desde o ano passado, quando passou por obras de manutenção e modernização. O empreendimento possibilita que a água do Velho Chico siga em direção a outras regiões do estado. Durante a visita do presidente Jair Bolsonaro, foi liberada a água da barragem de Jati até o Cinturão de Águas do Ceará. Esse cinturão é a principal obra de integração de bacias do estado e é considerada uma solução definitiva para as secas que atingem o Ceará. Nós temos hoje uma reserva de água perene que vai permitir que a população possa sonhar, possa planejar, possa edificar, possa construir o seu futuro com segurança, porque a água é vida. A barragem de Jati, com 56 metros de altura, faz parte do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco, concluído recentemente. O projeto também conta com o eixo leste, em operação desde 2017. Os dois eixos captam água do Rio São Francisco, no interior de Pernambuco, para abastecer adutoras e ramais na região nordeste. Uma obra como essa significa respeito ao povo nordestino, significa a realização de um sonho de muitas gerações. A falta d'água não é mais problema para o nordeste.